A oração É de joelhos que esta igreja avança Sua vitória está na oração É de joelhos que o crente fortalece Quando o oro fogo desce Dentro da congregação Foi de joelhos que Davi venceu Goliã Foi de joelhos que Elias não temeu Clamou a Deus que Deus mandou o fogo do alto Consumiu o holocausto Todos virão que somente o nosso Deus é Deus É de joelhos que esta igreja avança Sua vitória está na oração É de joelhos que o crente fortalece Quando o oro fogo desce Dentro da congregação Foi de joelhos que Ezequias quase morto Clamou com fé e quinze anos Deus lhe deu É de joelhos que esta igreja é vitoriosa A vitória é nossa Um crente de joelhos Só cair fogo do céu É de joelhos que esta igreja avança Sua vitória está na oração É de joelhos que o crente fortalece Quando o oro fogo desce Dentro da congregação É de joelhos que esta igreja avança